A Secretaria Estadual de Saúde confirmou um caso de leishmaniose em Caldas Novas, uma doença infecciosa causada por um mosquito. O caso de Caldas é de uma criança de 3 anos. Pois é, esse é o único caso de Caldas Novas, mas Goiás teve outros 6 casos este ano. É preocupante. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, este ano foram confirmados 6 casos de leishmaniose em Goiás. Entre os casos, o mais recente é de uma criança de 3 anos de idade que mora na cidade de Caldas Novas e foi diagnosticada com a leishmaniose visceral humana, que atinge os órgãos e é considerada a forma mais grave da doença. Pode ter complicação e levar inclusive a óbito em alguns casos. Infelizmente esse caso não foi a óbito, ele está sendo encaminhado para o tratamento. Existe um tratamento específico, a gente hoje tem muitas doenças que não tem um tratamento medicamento específico, mas para a leishmaniose existe sim um tratamento. O que precisa é a pessoa ser diagnosticada mais rápido e iniciar o tratamento o mais precocemente possível. A criança veio para Goiânia fazer o tratamento e as informações sobre a paciente são mantidas em sigilo. Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas informou que já adotou ações de prevenção e controle da doença, assim como o bloqueio na residência da criança diagnosticada com leishmaniose e proximidades. Isso a fim de descartar novos casos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os cães que convivem com a família também já foram examinados e os resultados para a doença deram um negativo. Além da criança de Caldas Novas, uma mulher de 26 anos que mora em Aparecida de Goiânia, a mãe dela e um sobrinho também estão com suspeita da doença. Ela prefere não se identificar, mas conta que voltou recentemente de uma viagem ao estado do Pará e teria retornado para casa já com algumas feridas na pele. Eu, a minha mãe e um sobrinho meu, na ocasião, a gente acredita que foi transmitido a partir de mim para eles, porque eu já vim do Pará com essa ferida na perna. Ela foi atendida em uma UPA e estaria aguardando vaga para tratamento no Hospital de Doenças Tropicais. O nosso nome foi tirado da lista, a gente não está mais na lista para o HDT. A gente está com uma doença que até então, através de pesquisas que nós mesmos fizemos, é uma doença transmissível e que traz um risco à saúde da população, não somente da gente. Essa doença pode ser transmitida para outras pessoas. A leishmaniose é causada por um protozoário e transmitida pela picada da fêmea do flebotomínio, também conhecido como mosquito palha. O principal vetor é o cachorro. E para uma pessoa ser contaminada, o mosquito primeiro precisa picar o animal que carrega o protozoário e depois picar a pessoa. É um tratamento longo, geralmente é um tratamento injetável, é uma fotelicina. Então, não precisa ficar hospitalizado, mas ele tem que ir na unidade de saúde e voltar todos os dias. Vai depender do peso, da altura, para saber a dosagem desse medicamento. E os infectologistas, os especialistas, eles conduzem muito bem. E aí Obrigado.